Era uma vez O dia em que todo dia era bom Um delicioso gosto e um bom gosto Todo vem ser enfeita de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente, um lanche e um louvão E dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos tão reais Quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho e um remédio Era a vez de proteção E tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido E dá pra viver E dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho E não no final Vamos lá, ajuda aí É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar no início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que eu sou o meu ralado dói bem menos que um coração partido Quero uma vez Vou dar a bamba Valeu!